Música E tirou o seu arnel de doutor Para não dar o que falar E saiu, disse Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um carivete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão E olha o povo E olha o povo de bambu, bambu, bambu E olha o povo de bambu, bambulele 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 E olha o povo de 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 bambulelele Pampu, 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 lelê Pampu, 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 lalá Eu quero ver que as três vezes pampu lê, pampu lala pampu Uma cabrocha bonita, cantando e sambando Quem não admira, te encanto o seu corpo Que mesmo a gente espiando, parece mentira Cabrocha que só fala gíria E tem cantoplaia no seu sapateado Cabrocha que vem do morro Trazendo a cidade o samba rasgado Para eu cantar o samba Não precisa orquestração Gosto mais de um maco e um cavaquinho Um pandeiro e um violão Mas no meu corpo Uma cabrocha bonita, cantando e sambando Quem não admira, te encanto o seu corpo Que mesmo a gente espiando, parece mentira Cabrocha que só fala gíria E tem cantoplaia no seu sapateado Cabrocha que vem do morro Trazendo a cidade o samba rasgado Pampu, 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 pampu Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem Sonhos Por fim Devias vir Para ver nos meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Amém Amém Amém